Cuiabá sediou a última etapa do Campeonato Estadual de Tiro Esportivo. O esporte só cresce em Mato Grosso e já desponta como um dos maiores na modalidade. O tiro esportivo atrai milhares de pessoas e é muito tradicional. Só na última etapa do estadual foram 400 atiradores com 900 inscrições em Mato Grosso. Muitos deles participam de várias modalidades dentro do tiro esportivo. Mas para ser um atirador esportivo, qual o primeiro passo? O diretor de um dos principais clubes de Mato Grosso, o Pantanal, explica. Quando a pessoa optar por ir para o tiro esportivo, primeiro ela tem que se filiar no clube de tiro. O clube de tiro é uma entidade que por força de lei já tem todas as atribuições de gerar documentação para apresentação junto ao Exército Brasileiro. A partir daí, quando o Exército, depois de preenchidos os requisitos legais, que são teste psicológico, psicotécnico, teste de tiro para saber se a pessoa tem aptidão técnica para lidar com arma de fogo, depois de tudo isso preenchido, o Exército certifica para o proponente a condição de atirador e a partir daí ele pode passar a praticar o esporte. O campeonato tem seis etapas e revela 170 atiradores e mais um clube campeão. Dentro das modalidades de armas existem várias outras divisões que fomentam as competições acirradas. O esporte é seguro, rígido e está longe da polêmica de armas e violência. O campeonato impulsiona essa competitividade e o alto nível dos atletas. O tiro no estádio de Mato Grosso, em todas as suas modalidades, teve um crescimento de média de 35%. Hoje os atletas de Mato Grosso são premiados em todas as modalidades que participam. No IPSC, no saque rápido, desafio do aço, nós temos as carabinas também de ar comprimido, onde nós temos atletas e as nossas equipes todas foram premiadas agora no final da Confederação do Direito Esportivo. No tiro esportivo, o trape americano é uma das modalidades que mais cresce. Há campeonatos, inclusive, só de trape americano, porque o atirador, além de concentração, muita destreza, ele tem aí a chance de acertar um alvo em movimento. Claro, manuseando uma arma longa. É uma espingarda calibre 12, com a munição que seriam os cartuchos específicos para atingir esse tipo de alvo, que são alvos em movimento. São cartuchos com 24 gramas de chumbo. Quando o atirador faz a mira no alvo em movimento e é deflagrado o tiro, atinge o alvo uma quantidade razoável de chumbo que pode gerar o acerto. Recentemente, a equipe brasileira de trape americano esteve em uma prova internacional em Esparta, nos Estados Unidos, onde tiveram mais de 5 mil atletas. Então, é um esporte, sim, que tem tudo para ficar muito grande no país. O tiro esportivo é lugar de mulher empoderada e boa de pontaria no trape americano. Kelly Piscina está no sexto mês de gestação da filha. Ela aproveita o campeonato e a paixão pelo tiro esportivo para baixar a ansiedade na gravidez e brigar por um título. É bem importante, a competição é bem importante para mim, como a minha filha é importante para mim. Então, são duas coisas importantes na minha vida que eu quero seguir cuidando deles o resto da minha vida. Mas, mesmo antes de concluir todas as baterias, o campeonato já revelou alguns campeões. Carlos Molina, na categoria Production, com armas originais de fábrica. E Luiz Amaral, da Standard, já garantiu o campeonato deste ano. Molina também acumula excelentes resultados nacionais. Esse ano terminei em sétimo no Brasil, segundo da policial. Tenho uma escola de formação de IPC. Tenho vários iniciantes que estão começando no tiro. E isso só vem a aumentar mais a quantidade de adeptos do esporte. Luiz Amaral, Luizinho, como é mais conhecido, além de levar mais um matogrossense, é vice-campeão sul-americano. É muita paixão e dedicação ao tiro esportivo. O tiro, para mim, eu costumo falar que é o tiro-terapia. É o esporte que me faz relaxar, que me faz descontrair. Apesar da arma ser um brinquedo, mas eu me identifico muito com o esporte. Então, eu pratico para me descontrair. Oh! 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 Oh!